Oi, gente, boa noite. Estou passando aqui agora de branco, por Quero Paz. Queremos coisas boas, né? Essa camisa aqui é do nosso DVD, O Que Você Ama. É o DVD que ainda vai sair, a gente depois fala sobre isso. Mas o Ama a gente traz o sentido de antes que o mundo acabe. Acho que toda vez que a gente pensa que o mundo vai acabar, a gente pensa assim, ah, o mundo vai acabar. A gente pensa em coisas que nós gostaríamos de ter feito, coisas que nós gostaríamos de fazer ou coisas que faremos imediatamente. De uma maneira geral, traz uma reflexão, uma vontade de dizer eu te amo para quem a gente não diz. Uma vontade de realizar aquele desejo que a gente fica sempre postergando. E isso foi em fevereiro, nós não imaginávamos que viveríamos a pior pandemia dos últimos 100 anos na sequência, né? E de lá para cá, acho que a história todo mundo já sabe e todo mundo já viu. O que me traz aqui hoje é porque hoje foi um dia muito ruim, sabe? Um dia de muitas notícias tristes, tristes para nós da música, de muitas notícias... Poxa, não sei nem dizer para vocês o que é, mas a gente ficou meio atônico com tudo isso que está acontecendo. E eu vejo que nós, artistas, músicos, está todo mundo postando, está todo mundo falando. E as pessoas me ligam e perguntam e me mandam um direct. O que é isso? Me explica melhor o que está acontecendo. E isso me explica melhor o que está acontecendo me traz uma preocupação grande, sabe? Porque as coisas são feitas de uma maneira tão rápida e tão sorrateira que não dá nem para as pessoas saberem o que está acontecendo. A gente mesmo tem que ir atrás para pegar a informação correta. Então, eu vou tentar aqui explicar rapidamente, resumidamente, para ver se a gente consegue falar a mesma língua nessa história toda. O que está sendo feito é o seguinte. Todo mundo postou hoje o não ao PL 1971 de 20, né? Na verdade, isso é um requerimento de urgência. É um requerimento de urgência de um grupo de deputados que está pedindo esse requerimento de urgência para poder votar rápido. Eu acho que na próxima sessão da Câmara dos Deputados, dos deputados federais, votar um projeto de lei. O projeto de lei 3968 de 1997. Ué, o requerimento de urgência em 2020 para votar um projeto de 1997? É, e pior, esse projeto de 1997, muita coisa que tem nele, além de ter caráter inconstitucional, não entrou na lei de direitos autorais que nos rege, que é a lei de 1998. Que confusão é essa? É essa confusão mesmo que vocês estão vendo. É por isso que está todo mundo, de uma hora para outra, assustado. Eu lembro que eu vim aqui até pouco tempo atrás, foi mais ou menos início de maio, eu estava até de blusa verde, falei o verde da esperança, logo depois que teve a live da Anitta com o senhor, excelentíssimo deputado federal, Felipe Carreiras, naquela emenda que ele tinha e etc. Ele dignamente tirou a emenda no dia seguinte e os deputados federais disseram que não mais iam voltar com esse assunto durante a pandemia, porque era um mínimo desumano, covarde, desrespeitoso, respeitoso com o setor todo que está parado. O setor de eventos está quebrado. São milhares de profissionais que não têm do que viver, não têm como sobreviver. Disseram que durante a pandemia não iam discutir isso, que num outro momento que isso fosse discutido. No entanto, senhoras e senhores, acho que para eles acabou a pandemia e eles agora estão querendo discutir em caráter de urgência e emergência um projeto de lei de 1997. Caraca, em 23 anos, para discutir com urgência e emergência, é no mínimo estranho. Então, o que eu estou aqui trazendo é esse assunto para vocês terem isso em mente, que é isso que está sendo discutido lá e vai ser votado a qualquer momento. Tudo está perdido? Não, nem tudo está perdido. Por que não está perdido? Porque a gente conta com você. Você que está aí nos assistindo, você que está vendo isso tudo, ou até mesmo você, autor, que tem as suas redes sociais, até está comentando, poxa, está colocando nos comentários, que isso é uma sacanagem, isso não se faz. Poste no seu também. É importante, não importa a quantidade de seguidores que você tenha. De repente, as pessoas que te seguem não são as mesmas que me seguem, por exemplo. E quando a gente fala em direito autoral, a gente não fala só do direito do compositor. É isso que as pessoas não entendem. O direito autoral é de toda uma classe. O compositor é pai da obra-prima. Ele é proprietário daquilo. Então, ele faz a música. O artista grava, o músico toca, o arranjador atua, o produtor atua, a gravadora divulga, todo mundo trabalha. E a partir do momento que essa música gera dinheiro, que ela é economicamente viável, é justo, e está na lei, que todas as pessoas que participaram desse processo recebam um percentualzinho daquilo que ela gera. Não é? E quem se dá bem economicamente com a obra dos outros, tem que pagar. E eles não querem que ninguém pague. Os setores envolvidos aí não querem pagar. Então, gente, é muito complicado. É o mesmo, para você entender aqui, não quero me estender, mas é difícil. Para você entender, você mora na sua casa. De repente, chega alguém na sua casa e diz assim para você, olha, o teu quarto que você dorme não vai mais dormir lá, sai daí. Eu vou alugar seu quarto agora, vou botar alguém aqui morando nesse quarto, vou alugar ele, cobrar dinheiro para a pessoa ficar aí. Aí você, que é dono da casa, diz, mas eu não quero. Não me interessa, eu não tenho o que pedir a sua autorização. Eu simplesmente vou botar alguém para morar aí, essa pessoa vai pagar por isso. Aí você diz, vai pagar a mim? Não. Vai pagar para mim. E mais? Ou não vai pagar. Ou também não interessa. Depois eu vou ver como, quando, onde. Se eu quiser ver se ela vai pagar você ou se ela não vai te pagar para ficar nesse quarto aqui na tua casa. E mais? E mais? Eu vou colocar na porta da sua casa, já que você mora numa rua muito movimentada, eu vou colocar um outdoor de grandes empresas com anúncio que estão me pagando para divulgar o trabalho delas lá. Aí você diz, mas eu não quero botar essa faixa, quando você não tem que querer nada, eu vou botar a faixa lá. E o dinheiro que eu vou receber é meu, tá? E você? Bom dia. Eu vejo, quando eu for ver teu quarto, se eu pago, não pago, como, quando, onde, as condições. Tá bom? E vai ser assim. E vamos embora, e vamos votar com urgência. E pronto. Isso parece absurdo? Parece? Então nós também. E a gente foi surpreendido com isso agora, no meio da pandemia. Para piorar, senhoras e senhores, o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, essa semana, agora, essa semana, isentou, deu desconto de uma porção de taxas para vários setores que lucram com música, né? até dezembro de 2021. Isso seria a contribuição de todos nós, artistas e músicos do Brasil, para todos os setores, para que a gente possa se reerguer, para que o país possa crescer novamente. Seria isso. Foi feito isso. Então não adianta dizer que, ah, porque a gente vai ter que pagar isso e aquilo. Não. A nossa parte já foi feita. Mais um motivo para essa lei, e esse projeto de lei, estar para lá de desarrasoado. Não tem nada de razoável nisso. Nada mesmo. Então, eu gostaria de pedir a você que se interessasse mais sobre o assunto, que desse uma olhada nisso do que a gente está falando. Eu escrevi um texto esses dias, tem muitas pessoas se manifestando a favor disso. Quero pedir encarecidamente para que nas próximas eleições você tenha bastante atenção nos deputados federais, nos deputados estaduais que você escolhe. Daqui a pouco vai chegar o vereador. Pensa nisso. Pensa em quem está no legislativo, porque essas pessoas estão lá legislando. E aí agora você olha para o cenário e fala, caramba, eu preciso de alguém. Eu tenho que recorrer a alguém. E você tem um grupo que está simplesmente massacrando quase 400 mil músicos e artistas e autores e intérpretes desse país. Sem dó nem piedade. Representam a quem? Ou ao quê? Não sei. Então é isso. Se você não gosta de política e se você não se interessa por política, é muito ruim. Sabe por quê? Você vai acabar sendo governado por quem gosta e por quem se interessa. Então, no mínimo, o que a gente pode fazer é ficar de olho, fiscalizar, cobrar. É nosso dever. Eles estão lá para representar a gente. A Câmara dos Deputados é a Casa do Povo. é o Direito do Povo. É o Direito do Povo. não deveria nem estar sendo levantado. muito menos durante a pandemia e muito menos com a classe que está sofrendo, muito menos com gente que está passando fome nesse momento. Fica aqui o meu vídeo que eu disse que ia ser curto, já está longo, mas espero que tenha, pelo menos, se tocado, que tenha ajudado a esclarecer as coisas que vêm acontecendo no nosso país. fiquem com Deus. Espero que você se encontre bem e vamos rezar, porque essa pandemia vai passar e a gente precisa ficar antenado para saber o que vai ficar em pé depois disso.